Saudações, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui bacana no canal Tostão Games. Sejam todos muito bem-vindos, sim, pessoal, isso mesmo. E é claro, meus queridos amigos. Esse vídeo é o que vocês viram na thumbnail. É uma coisa boba, até parece ser boba, mas só que não é, gente. Eu vi muitas, mas sério, muitas pessoas, mais de 400 pessoas me perguntando na live que eu fiz, na live mais recente que eu fiz de Mirai Bogô, e muita gente perguntou se tinha para celular, se tinha para computador. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como baixar o Mirai Bogô para o seu smartphone. E é claro que eu também vou fazer um vídeo de como você pode baixar o Mirai Bogô para o seu PC. Beleza? Um vídeo bem simples, bem fácil, bem curto. Então, vocês já vão ficar bem de boaça. Beleza? Então, vem comigo! Meus amigos, como vocês estão vendo, já estou aqui no meu computador. Eu já também transmiti a tela do meu smartphone para o PC. Como vocês estão vendo aqui, está aqui, está aqui certinho, né? Bonitinho. Enfim, meus grandes amigos, é claro, antes que eu comece a falar mais de como vocês conseguem instalar o Mirai Bogô no seu smartphone Android ou tanto iOS, é claro, não se esqueça de deixar aquele like maroto, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber notificações de vídeos e lives, meus grandes amigos, que isso vai nos ajudar e muito. Então, não é pouco, mas sim muito, meus camaradas. Beleza? Puma aí aos 4 mil amigos no YouTube. E é claro, gente, eu faço live no TikTok. Pessoal, não segue lá que eu estou com a meta aí insana de chegar aos 2 mil amigos lá no TikTok, beleza? Dá aquela moral também, que o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Bom, pessoal, como vocês já estão vendo, já estou aqui na tela do meu smartphone. Eu já tenho instalado o Mirai Bogô, como vocês estão vendo, mas eu vou fazer o quê? Eu vou desinstalar ele, tá? E bom que vocês já tenham em mente o quanto que ele pesa, pessoal. Ele pesa ali, ó, na faixa de 2,39... 390 GB, quase 2,400 GB, né? 2,400 GB, é isso mesmo. Então, eu vou desinstalar ele, simplesmente, para vocês verem aqui que eu vou ensinar vocês do zero. Lembrando que isso aqui é para a versão Android, tá? Mas para a versão do iPhone, né? Não tem mistério nenhum, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição também e é só vocês baixarem. Simples e fácil, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou na Play Store, tá? Na Play Store, como vocês estão vendo aqui, eu estava baixando aqui, querendo memes, né? Eu vou deixar só eu ligar aqui o Wi-Fi, para poder, né, a internet funcionar, obviamente, né? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá em cima, quer dizer, nós vamos aqui embaixo, né? No caso, é que a lupa está agora aqui embaixo, porque antes a lupa ficava lá em cima, né? Mas agora a lupa fica aqui embaixo. Então, vamos na lupa, né, que é onde é que está escrito jogos, apps e pesquisa. Vamos em pesquisa, né? E pronto, gente, é só você escrever Miraibo Go. Ali, ó, até já fácil. Aí, gente, fácil, tá? A avaliação dele está baixa, como sabemos, mas isso já era esperado, para ser sincero, porque é um jogo da cópia do Power Word, né? Então, acaba que ele ainda não está 100%, né? Então, tem muita coisa faltando. Muita coisa que poderia ser melhor, por exemplo, para quem é free-to-play, né? E para quem é pay-to-win, né? Então, a gente já sabe aí que quem é pay-to-win tem umas certas vantagens, né? Até de XP, porém, né? Como vocês sabem, não está ainda tão otimizado para computador. Tem vários bugzinhos ainda, né? Então, enfim. Bom, como vocês estão vendo, o jogo em si, ele pesa 1,5 GB, porém, quando baixando as suas atualizações, todos os seus arquivos e recursos, ele vai para aquela quantidade que eu falei, que é de 2,4 GB. Vamos arredondar, né? Então, enfim, precisa. Pronto. Está aqui baixando, tá? Vou fazer um pequeno corte, assim que ele for baixar e instalar. Beleza? Bom, meus amigos, como vocês estão vendo, já baixou, tá? Demorou cerca de dois minutinhos, tá? Bem simples, bem rápido, como vocês estão vendo aí. É claro que a gente já fez a varredura básica, né? De todo smartphone. E agora é só abrir, gente, tá? E, é claro, também eu vou ensinar a vocês, ó. Você vê que ele deitou e depois ficou na horizontal e depois voltou para a vertical. Por quê? Esse jogo aqui, ele tem uma modalidade bacana, que no caso você pode jogar tanto na vertical quanto na horizontal. Isso eu acho muito legal mesmo. E, para ser sincero, pessoal, isso aí tem até uma manhazinha para quem joga no PC, que eu vou fazer um vídeo também referente a isso, né? E não é todo jogo que você pode jogar em ambas os formatos, no caso horizontal e vertical, tá? Que eu vou botar aqui em confirmar para ele poder baixar os seus recursos, né? E pronto. Firme e forte, tranquilão, tá? Como vocês bem sabem, funciona perfeitamente. Se vocês não conseguirem baixar o Mirable Go na Play Store, é possível, tá? É possível que seja por causa que o seu smartphone, talvez, não seja compatível com o jogo. Ele não consegue rodar, tá bom? Mas, como vocês estão vendo, tá aqui, ó, as Américas. Agora, eu só preciso fazer login na minha conta, né? Porque ele entra automaticamente com a conta de visitante, né? Então, eu vou fazer aqui o login e já volto. Já fiz o login, como vocês estão vendo. Tá aqui, ó, iniciar o jogo. Obviamente, eu não vou conseguir jogar agora, assim, para vocês, por causa do mundo, né? Que eu tenho que entrar no mundo. Eu estava no mundo 303, gente. É sério. Eu estava no mundo 303 e estou nele ainda. Então, vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo entrar nesse mundo, né? Ó, eu estou aí na fila, né? E a fila é, no máximo, o tempo é inferior a de 5 minutos, mas isso não é muito verdade, tá? A gente colocou isso aí só para a gente não desistir do jogo. Eu ainda vou falar, pessoal, sobre as vantagens e desvantagens que o jogo possui. E, para ser sincero, as desvantagens não são poucas, tá, gente? Mas, né, isso aí vai de critério de cada um, beleza? Mas é isso, gente. O jogo está aqui, o jogo está de boa, está funcionando perfeitamente, tá? Eu vou dar um tempinho novamente e, assim que eu sair da fila, eu volto. Bom, meus amigos, como vocês estão vendo, né, o ping está alto, mas, né, ele está funcionando aqui perfeitamente o jogo, né? Ele pode ser tanto na vertical quanto na horizontal. Aí, ó, bonitinho, né? Aqui, ó. O controle até que é um pouquinho bacana. Ele é um pouco difícil, né, de operar na vertical, mas você com o tempo se acostuma. E eu acho bacana, né? Você pode botar aqui para correr automaticamente, ó. Está aqui, né? E ele corre. Legal, né? Bom, gente, então é isso. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, né? Obviamente. E até a próxima. Eu quero saber também na opinião de vocês, se vocês estão gostando. Diz isso para mim. Diz para mim que isso é muito importante, beleza? Quero saber aí nos comentários. Valeu!